Olá galerinha, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Eletrônica o Benevaldo. Então pessoal, quero passar aqui uma informação assim aqui para vocês, um probleminha aqui, uma dicasinha rápida aqui, tá certo pessoal? Inclusive eu já tenho até um vídeo no canal mostrando esse probleminha, esse defeito meio que misterioso, porque eu peguei esse problema uma vez e quase não consegui descobrir o que era pessoal, que no caso é um barulho, um barulhozinho aqui, no caso essa TV aqui é uma SEMP Toshiba de 21 polegadas, e eu fiz com certeza essa TV e um mês depois a cliente falou que ela estava apresentando um barulho, inclusive ela falou que desde quando ela recebeu que estava ouvindo esse barulho e tinha hora que aumentava mais, ficava bem barulhento. E eu até cheguei a pensar que era vazamento de alta tensão aqui na chupeta, eu falei para ela, pode ser vazamento de alta tensão, e é bom a gente verificar isso logo, porque a gente não sabe se é na parte de cima, se é embaixo, no próprio playback, se é embaixo é mais complicado, que pode queimar mais componentes, e se for em cima dá para a gente resolver, sem precisar trocar o playback. Aí ela trouxe aqui e eu liguei, não vi barulho de alta tensão, achei meio estranho, né? Será que não é barulho de alta tensão, né? Será que não? Que barulho será isso na verdade, né? E liguei a TV aqui, nada de ver problema. Aí eu, no momento que eu fui tirar os parafusos, eu tirei os parafusos com ela, ela estava ligada e eu tirando aqui os parafusos da tampa, aí eu virei um pouquinho assim, aí eu percebi o barulho, um barulhozinho diferente, né? Alguma coisa que não era normal, né? Aí eu, ah, então deve ser isso. Aí quando eu ouvi o barulho mesmo aqui, depois que eu abri, aí foi que eu lembrei desse problema que eu já tinha resolvido, e no caso aqui é a mesma coisa, pessoal. O barulho, pessoal, na verdade está vindo aqui da bobina defletora, certo, pessoal? E essa bobina defletora aqui, em funcionamento, em funcionamento, ela vibra, né? E aí, é o que que acontece, pessoal? Vocês podem ver que tem aqui esse material aqui, né? Que é tipo um ímã, né? Mas na verdade não é um ímã, né? Acho que é um material aqui de ferrite, né? Ele é colado mesmo, né? Tem esse aqui, tem outro desse mesmo aqui na parte de baixo aqui, Tá vendo, pessoal? E tem também aqui nas laterais, pessoal, ó. Vocês podem ver que tem um aqui, ó, olha só o problema aqui pra mim, mostrar pra vocês, ó. Porque na verdade não está sendo toda hora que está apresentando defeito aqui pra mim, mas aí eu me liguei que era isso, ó. Uma vez eu peguei uma, pessoal, que na verdade foi embora com problema, com barulho, né? Antes eu descobri a causa, né? Que eu não sabia ainda, depois foi que eu descobri, mas eu já peguei umas. É de 20 polegadas, não, de 20 não, acho que era de 21, mas era de outro modelo, né? Que é um modelo mais antigo do que esse daqui. Que foi embora com barulho, né? E eu não consegui descobrir. E na verdade é só esse daqui, pessoal. Esse ferritezinho aqui, a cola seca, pessoal. E aí como ela vibra, né? Ele ficou vibrando também, ó. Ó. Agora está abaixo aqui, né? Porque parece que depende do momento, da posição que ele está, né? Aí, ó, a cola secou, ele soltou-se. Aí, dependendo aqui da situação, ele ficou vibrando bastante. Aí, tanto está solto esse, como está solto esse também desse lado, né? Aí, o problema aqui, pessoal, é fácil de resolver, né? É só colar, né? Só colar ele aqui de volta, pessoal. Com a cola que você tiver aí, dá certo, né? Pode ser uma tech bond, pode ser uma cola de contato, né? O importante é ficar bem colado aqui esse ferrite aqui, tanto esse desse lado, como do outro. Verifique também, né? Se esse daqui também não está solto, porque vibra. É tanto que é colocado cola mesmo, colado. Até a própria bobina mesmo aqui, ó. Vocês podem ver que é... Tem esse material aqui, que eu acredito que seja tipo uma cola mesmo, né? Colando ela aqui com um tubo. Então, é porque realmente vibra, né? E aí, quando essa cola seca, que foi o caso aqui, né? Se soltou, vai ficar usando esse barulho ré, ó. Agora aqui é porque não está mostrando aqui. Eu queria que vocês ouvissem aqui, né? Queria que ficasse, mas infelizmente não está ficando. Mas o problema era esse mesmo. Não era problema de alta tensão, não. Estava até com medo, podia ser, né? No playback, mas graças a Deus não é. O problema é isso, ó. Ok, agora aqui não está mostrando aqui para vocês verem, mas... Já dá para vocês terem uma noção, mais ou menos, ó. Como que é esse defeito que eu estou falando, né? Para se vocês pegarem esse problema aí, vocês já ir direto em cima e resolver, né? Ó, vai. Porque, claro, né? Tem outros barulhos mais agudos, né? Que às vezes vem das bobinas aqui, né? Tem alguns defeitos que é causado nessas bobinas aqui, ó. Esse indutor aqui, né? Mas é quando aquele barulho bem fininho, barulhozinho agudo, né? Às vezes é causado nessas bobinas aqui. Tem umas TVs que tem até mais bobinazinha dessas. Peguei um problema também em uma, que era um problema também de barulho, quando ela estava mais tempo ligada, que era um desses capacitores aqui, que trabalha aqui na horizontal, né? Mas nesse caso aqui, desse problema aqui, é só isso aqui, pessoal. Só colar já era. Queria muito que mostrasse aqui para vocês verem. Já deu para vocês terem noção, né? Ó. Dependendo da posição que ele fica, pessoal, o barulho fica alto aí, mas... Já deu para vocês ouvirem aí. E essa dica rápida aí que eu queria passar para vocês, beleza? Então, se vocês pegarem um defeito desse daí... Só está colando esse feitozinho que resolve o problema, beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica. Se tiver gostado, deixa o like, né? E para ajudar o canal a crescer aí, né, pessoal? E também se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo, né, pessoal? Você se inscreve no canal, ativando o sininho. Toda vez que eu postar um novo vídeo, você recebe uma notificaçãozinha, né? Avisando que eu postei um novo vídeo e vocês correm lá para assistir, né? Então é isso aí, galera. Conto aí com cada um de vocês e agradeço demais a audiência de vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. E até breve com mais um vídeo aqui no canal Eletrônica, o Benevaldo. Valeu. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.